O segundo treino mini-basket no exterior O primeiro tinha sido realizado num parque de jogos de Vila de Conde que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Vítor Costa A proposta do clube desportivo José Régio liderada por uma mulher Mafalda Oliveira é que traga um amigo e vem a experimentar esta modalidade A proposta do clube desportivo José Régio A proposta do clube desportivo José Régio A proposta do clube desportivo José Régio Stephanie Refter A proposta do clube desportivo José Régio E a proposta do clube desportivo José Régio Tchau.